Vai Pipico, concentra, respira, olhar fixo na bola e também agora no Felipe, autoriza Léo Simão, é pênalti para o Santa Cruz, vai Pipico, respira, vagarosamente vai para a bola, é o primeiro gol, quem sabe bateu, é que está valendo tudo, vai tocando, deixou de lado, lá na frente Jeremias, do outro lado chegando também Jeremias, Jeremias, limpou para fazer, bateu para o gol, para o gol, para o gol, para o gol, para o gol. Dois a marcação, fica difícil, bota a bola lá pela direita, vai trabalhando o time do Santa Cruz, em busca do terceiro gol, caindo, na esquerda Jeremias, de novo limpou, bateu para o gol, para o gol. Lançamento na frente, Gilberto mais aberto, dentro da área o Rodriguinho, se posicionou, Clayson também, cruzamento, no segundo pau, é mais de cabeça, lá dentro. Vale muito a primeira posição do campeonato, bola tocada, Arthur Caíque dentro da área, ele dominou, ajeitou na batida para o gol. Se escorou no peito, devolução para o Ederson, passando bola, lá na frente, a bola é boa para o David, David passou, está pintando o golaço, 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 golaço. Esquisivos nessa primeira etapa de competição, na frente, na frente vem chegando o Yuri, bateu. Chegueireira para cima dele, Eric também, recua a jogada, vai trabalhando, é o Fortaleza vencendo por 2 a 0, garantindo classificação, para a próxima fase da Copa do Nordeste, na frente, Bruno Melo, golaço. Lado esquerdo com o João Carlos, boa, boa, troca de passes na esquerda, tentou fazer a finta, boa bola ali, jogada individual, o levantamento para a área, quem é que chega? Olha o gol! A execução da Cobrança, escanteio, perna direita, bola dentro da área, ela passa por todo mundo, a batida! Olha lá o toque, na trave, não entra, sobrou! Na movimentação, a defensiva do ABC, essa bola está viva, a cabeça dá para o gol! Trabalhando ali, a jogada, deu voltando, dentro da área, Paulo Sérgio! Quase, quase mais um da fera, Paulo Sérgio, é o Imperatriz que vem para cima, Felipe, ele faz a jogada, trabalhada com o Erisson, Erisson deixou para a Cezinha dentro da área, batida! Três homens na formação da Muralha Humana, arbitragem checando, o bate-papo dentro da área, vai ser autorizado, expectativa tomando conta dos nossos assinantes do Live FC! Cezinha, batida para o gol, ela vai, sobrou não, no toque! Escanteio cobrado, vem o ABC, bola dentro da área, triscou de cabeça, sobrou, bateu! Dá um tapa na frente, faz a jogada, vem o Sport trabalhando essa bola, clareou na perna direita, ameaçou o chute, linda jogada individual, uma batida! Andro Cavalho sai do primeiro, vem o Vozão, tapa na frente, sai do marcador, dentro da área, olha o Ceará, deu voltando, vai marcar! Gol! Concentrado, Ricardinho, corre para a bola, perna direita, batida! Vem a equipe do Vitória para a cobrança da falta, já autorizado, Thiago Carleto com a perna esquerda, com o Vitor! Danino Senna, duas alterações do Zé Roberto, uma questão médica, sai o bom Eric Júnior para a entrada do Lucas Brasil, olha a chegada com o perigo, olha o gol! Dá uma saída de velocidade no meio de campo para o time do Zé Roberto, e o Gustavo Henrique entrou. Olha a chegada com o perigo, olha o gol! Eu estou usando um tom de voz mais adequado. Vem a equipe do Vitória, o Matheus Tenor tentou! Na segunda tentativa, a bola sobra ali com o Gerson Magrão, está valendo, o jogo está valendo, bola na área do Geo! Praticamente, então dá um descanso aí para o Randy e dá mais ritmo e confiança para o garoto John, que mostrou muita personalidade quando foi exigido aí no time principal do Vitória. Vem a equipe do Vitória mais uma vez, lá pela direita, pintou a bola na área, cabeçada! Que fecha a rodada, olha o CSA Vitor Paraíba, quem sabe agora! 2 em cima dele, consegue boa tabela, com o Iago, cruzamento, olha o gol! Helder, daqui a pouco o Felipe fala, porque vem o CSA, vem o Azulão dentro da grande área, faz o domínio por ali, o Bilu, já cai no lado canhoto. Recebeu o Bonito dentro da área, cruzou, pintou! No pé do Alexan não, olha a bola lançada na área, olha o gol! 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 Gol!